Olá, meu irmão, minha irmã. É a segunda semana do Advento do nosso retiro de preparação para o Natal. Você é sempre convidado a caminhar conosco para não deixar esse tempo especial passar, sem deixar a sua graça, sem deixar a sua marca de conversão. A segunda semana do Advento vem nos convidar a preparar o coração para a segunda vinda do Senhor, a parousia. Ao final da história humana, Deus vencerá, virá com os seus anjos em glória e haverão novos céus e novas terras. É isso que nos diz o livro do Apocalipse. E a gente fica com essa expectativa, né? A primeira leitura do segundo domingo já diz assim Tu que trazes a boa nova a Jerusalém, ergue a voz, não temas. Dize às cidades de Judá, eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com poder. Seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista. Eis à sua frente a vitória. E o primeiro ímpeto do nosso coração é dizer Então vem logo, Senhor. Vem, vem, porque aqui a gente tem sofrimento, tem dificuldade, a gente passa por provação e a gente quer acabar logo com isso. A gente quer viver na Tua glória. Mas quando a gente para um pouquinho e pensa Opa! Quando Ele vier, Ele vai destruir tudo o que é mal. E aquilo que tem de mal dentro do meu coração? E aquilo que tem de mal dentro do teu coração? Será que a gente não vai ficar de fora dessa salvação? Deus, quando demora, Ele está esperando por ti. Está esperando por mim. Está esperando pela nossa conversão. Não é Deus que precisa do tempo e da demora. Quando Ele quiser vir, Ele pode vir. Ele é o Senhor de tudo. Somos nós que precisamos da demora de Deus. Porque enquanto Ele ainda não vem, é o tempo que eu vou me preparando e me convertendo. Sendo transformado pela obra do Espírito Santo, pela vida de oração, pela minha dedicação a esse tempo de advento. E é isso mesmo que a segunda carta de São Pedro vem nos dizer que o Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Às vezes a gente olha para aquela situação que precisa mudar na nossa vida. E a gente até às vezes desanima, né? Já lutei, já tentei, já me confessei. E agora, o que falta mais para fazer? Nunca percamos as esperanças. O tempo do advento tem essa marca especial. Vou alimentar no meu coração que Deus vem para me salvar. Ele já veio. O que diz a palavra de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos essa certeza de um Deus misericordioso, que sabe esperar, que sabe trabalhar, que sabe perdoar. O que o Papa Francisco nos diz? Não se canse de pedir perdão, porque Deus não se cansa de perdoar. Essa é a nossa perseverança, se apoiar na misericórdia do Senhor, que é sempre pronta a nos perdoar. E aí, no Salmo do segundo domingo, a gente reza, Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor, seu coração. Como nós falamos na formação passada, falar de quaresma, que também é um tempo preparatório, é falar daquela penitência forte, para a gente se converter ali mesmo, na dor, participando da via de Jesus. Falar do advento, é falar de uma conversão jubilosa, alegre. Estamos nos preparando para uma festa, para a vinda do Senhor, para celebrar a primeira vinda do Senhor também. E tudo isso muda o nosso coração. A carta de São Pedro ainda diz, se desse modo tudo se vai desintegrar, qual não deve ser o nosso empenho numa vida santa e piedosa? O que ainda precisa mudar na tua vida? Você já se confessou nesse advento? A gente não pode perder a oportunidade de ir em busca do perdão sacramental de Deus. Tirar o peso da culpa do nosso coração, receber da mão da igreja aquilo que o Senhor deixou para os apóstolos. A quem perdoar, diz os pecados, seriam perdoados. Ah, não, eu rezo com Deus aqui em casa, eu não preciso de um homem para me perdoar, não. Precisa sim, porque você precisou do homem Jesus para lhe perdoar. E esse homem Jesus, ele quis permanecer sacramentalmente no sacerdote. E é por isso que você precisa, porque você precisa do perdão dele. E quantas vezes já fomos aliviados, amados, nos tornamos mais felizes por causa do perdão de Deus. O que nós esperamos, ainda diz essa segunda leitura, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra onde habitará a justiça. Você já teve um momento de oração em que você saiu com muita paz por ter experimentado a presença de Deus? Lembra aí um pouquinho. Não foi bom? A gente fica pensando, imagina o dia em que eu me encontrar com Jesus face a face. Ah, vai ser uma alegria que nada pode medir. Nós vamos entrar na glória do céu. E o evangelho do segundo domingo nos diz Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Se Ele está vindo, nós temos que pedir a Deus o dom da conversão. O nosso livrinho que está nos acompanhando no Advento, Vem e Reconstrói a Minha Casa, Ele dá uma indicação de caminhada para a segunda semana. Diz assim, A busca por Deus é uma graça. Acolhê-lo e permanecer com Ele um dom impagável. E se mil vidas eu tivesse, mil vidas eu te daria. Diz Santa Teresinha no livro O Caminho de Perfeição. E a vida com Deus é transbordada na vivência com aqueles com quem vivemos. Por isso, nesta segunda semana, presta bem atenção, do Advento, conforme proposto em nosso itinerário, somos convidados a deixar que Nosso Senhor reconstrua a casa dos nossos relacionamentos. A vida familiar, os relacionamentos no trabalho, os relacionamentos com o vizinho. Se a gente vai preparar essa casa interior, essa casa é acolhedora para Deus, mas também é acolhedora para o próximo. Porque quando Jesus se encarnou, Ele se fez presente. na vida de cada um dos homens. E o nosso próximo é o próprio Cristo que está ali para ser amado na vida do nosso irmão. Foi assim, voltando para o Evangelho, foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. O dom da conversão, meus irmãos, é um alívio para a nossa alma. Às vezes, a gente olha para a conversão como um empenho e uma obrigação pesados, que a gente, poxa vida, falar de novo disso, mexer de novo nisso que está ruim. Tem uma coisa que você vai levar até o fim da sua vida e vai levar para a eternidade. Sabe o que é? Vou te dizer, você mesmo, você mesmo. nós não vamos nos separar de nós mesmos. Se tem uma coisa que tem que mudar para a gente ser feliz, é o nosso interior, é uma mudança verdadeira do nosso ser. Isso vai fazer com que nós sejamos felizes. O fardo pesado do pecado pesa, pesa a ira, pesa o orgulho, a avareza, a impureza, mas Deus se decidiu pela tua conversão. E o tempo do advento é um tempo propício. Tira as vestes velhas do pecado, coloca as vestes novas, porque nós estamos nos preparando para uma festa, a glória de Deus. E quando ele vier, ele vai eliminar tudo o que é mal. E o que nós queremos é que aquilo que é mal dentro de nós já tenha sido eliminado e nós possamos entrar com ele na sua glória. receba esta bênção para esta segunda semana de advento e que seja um tempo de muita paz para o teu coração, de conversão e de muita união com os teus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Virgem de Nazaré que esperava por Jesus. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que esta semana seja muito feliz. Amém. Obrigado.